Todas essas fotografias e identidades falsificadas estavam numa casa no Jardim Montserrat, em Aparecida. O casal usava as mesmas fotos e alterava os dados para produzir os documentos. Quando a polícia chegou, o homem de 46 anos disse que não conhecia a pessoa citada no mandado de prisão. A mulher de 26 anos pulou o muro para fugir, mas foi alcançada pelos policiais. Também foram apreendidos celulares e equipamentos usados nas falsificações. O casal é do Maranhão, estado onde acontece a investigação. O homem e a mulher devem responder por falsificação de documentos e podem pegar até seis anos de prisão. A delegada de crimes cibernéticos que apoia a operação explicou como os falsificadores agiam. Nessa oportunidade foram apreendidos mais de 60 documentos falsificados para abrir contas em instituições bancárias digitais e levantar valores de crédito ou de empréstimos que eles conseguiam ali obter com esses bancos. Através desses golpes, esses criminosos acabaram aí angariando ou chegando em valores lucrativos que ultrapassam os 100 mil reais e na manhã de hoje foram presos em flagrante. Obrigado. Obrigado. Obrigado.